Música Estamos em direto do Mostar dos Jerónimos onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Brangança e Dona Isabel de Heródia foram convidados várias casas, raios e chefes do estúdio da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os novos. O casal real está agora num porto com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém. Pai, tenho que dizer, abraço e uns falassos!